A vida é um dom, é ou não é? É! Ah! Diga, eu sou feliz por estar vivo. Eu sou feliz por estar vivo. A vida é um dom para mim. A vida é um dom para mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pelo dom da vida. Pelo dom da vida. Gente, vibrar com a vida. Meu Deus do céu! A vida é um dom. Mas eu tenho que colocar ela em vibração. Cadê uma nota musical? Cadê o violeiro? Vai lá, vai lá, o Floriane. Toca esse negócio aí, meu filho. A vida é uma corda. Pera, segura uma corda. Não quero inteiro. É muita. Pega uma ali. Uma. Dê um som. Faz um barulho com esse som. Se você não vibrar a tua vida, meu filho, você vai ficar um violão parado. Cadê o guita? Guita. Acordou, meu filho? Toca uma nota só, sem fazer nada. Você é um dom. Você é um aparelho aqui, ó. Solta aí, meu filho. Não vou quebrar a tua guitarra, não. Você morre. Está vendo? Você é uma guitarra. Escutou? Bonito ou feio? Não sei. Riscado. Não, não tem, não. Ele é muito caprichoso. Isso aqui, dá som? Dá. Dá? Dá. Não estou escutando nada. Dá. Não, eu não estou escutando nada da viola. Ah. Tua vida pode ser isso, meu filho. Uma guitarra bonita, bem cuidada, no kaiser. E só isso. Mas, Deus não quer. E alguém que passar a vida assim, sem vibração. Não toca ainda. Sem vibração. Uma vida morna. É uma vida infeliz. É uma vida de desgraçado. Credo, padre. Que palavrão. Sim. Sem a graça de Deus. Nós podemos... E o problema que nós achamos. Que a nossa vida, ela é sempre um médio. Nós queremos sempre aquilo. Uma coisa bem linear. Não se iluda, meu filho. A vibração da vida vem com toques de altos e baixos. Escutou? Sim. Então, o problema faz a vida vibrar. Eita. O risco é um preço a pagar para a vibração da vida. Escutou? Sim. Se desinstalar. É parte da vibração da vida. O medinho faz bem. Uma ansiedadezinha faz bem. Mas, não pode ser demais. Uma pessoa que não tem nada de ansiedade. É um borocochô. Uma pessoa que não tem vibração. É uma pessoa, no mínimo, que eu não quero perto. Não precisa ser 220. Mas, se não for nem 110, tira da tomada. Ué. Tem gente que não vai nem capeste. Você fala que a pessoa não tem reação. Hã? Hã? Você está surdo? Ou ser preguiçoso? Segura aqui. Todo mundo. Existem dois tipos de pessoa. PP e GG. E todo mundo quer ser P, né? No manequim. PP, preguiçoso e presunçoso. Você tem que ser GG. Grande e generoso. Não tenha medo de ser GG. Mas, a tua vida, meu filho, talvez esteja como... Não, é você mesmo. É você que não gosta de aparecer, não gosta de falar, não gosta de se pronunciar. Por isso que eu peguei ser para Cristo hoje. Se aqui você pudesse se esconder, ele se esconde atrás da casa de som. E a vida é dom. Agora, começa. Eu falei que correr riscos são toques. Da vida que faz vibrar a nossa vida. Risco, problemas, dificuldades. Mas, eu fracassei. Quem passou pelo fracasso, também passou por uma vibração. E é uma vibração negativa que pode ser positiva. Se você esperar que a tua vida for um linear, está enganado. Comece a tocar, por favor. Sem usar isso, só as cordas. Agora, ganhou sentido a guitarra? Sim. Mais, filho. Mais. Agora, usa o recurso um a mais. Deus vai te dar um upgrade. Já que você aprendeu, para. Isso. Se você não usar, ela vai ficar aqui. Comece a usar. Sem upgrade. Essa é a vida. Conforme você vai usando, você vai errar. Com quantos anos você começou a tocar? Com uns oito anos. Você sempre acertou? Não, não. Até hoje erra, né? Sério? Bastante. Quando você erra, você tem dois caminhos. Treinar a música ou desistir? Não. Nunca desisti. Quando nós passamos por um problema, geralmente, eu vou dizer do ponto de vista de negócio. Quem aqui é negociante? Levante a mão. Eu nasci numa família de comerciante, viu gente? Só que Deus não quis que eu vendesse arroz. Quis que eu vendesse a mensagem do bem. Mas vender não por um dinheiro. Com a minha própria vida. Então, eu administro essa obra como se fosse minha. Sabendo que ela é de Deus. E louvo a Deus. Por ter nascido de pais comerciantes. De uma família de comerciantes. Louvo a Deus. Porque isso me deu tínus administrativo. Me deu essa visão. Eu sou o que sou. Pela graça de Deus. E com a bagagem que eu trago. Você é o que é. Com a graça de Deus. E com a bagagem que você traz. Repita isso. Eu sou o que sou. Pela graça de Deus. E pela bagagem que eu trago. Ah, não senti firmeza. Parece que a tua bagagem está meio estragada. Ele disse que precisou aprender. Você toca durante a semana sem ser em público? Todos os dias. Sério? Sim. Em casa? Sim, em casa. Aí ele treina. Ele vai começar a tocar. E quando a gente começa a usar da vida. A gente começa a descobrir recursos. Agora vai, por favor. Sem upgrade. Me convença que você toca bem. Ele toca bem. Segura um pouquinho. Deus olha para nós e diz. Orra. Orra. Ele toca bem. Então vale a pena eu dar um upgrade. Olha o que eu estou dizendo para você. Sem você se dar conta. Deus viu que eu estou usando a vida. Então Deus diz. Ah. Esse merece um upgrade. Então começa a tocar. E vou te dar um upgrade. Ótimo. Você se esforçou. Melhorou? Use o upgrade. Melhorou? Cara, você é bom. Use mais um. Detona na vida. Faz a vida valer a pena. Use os dons que Deus te deu. Pronto. Entendeu? É assim que Deus age comigo e com você. É assim que Deus age comigo e com você.